O mundo planeja segundo o seu entendimento e a sua lógica, mas nós, cristãos, quando planejamos qualquer coisa sem a orientação de Deus, corremos sérios riscos de nos frustrarmos. Ser cristão significa que um dia, pela fé em Cristo Jesus, entregamos nossas vidas completamente a Deus, sendo pobre ou rico, saudável ou não. Tudo tem um motivo, um propósito, que parte do coração de Deus para as nossas vidas. Veja o que aconteceu com Moisés, as leis do Egito ordenavam que todo aquele que matasse algum soldado egípcio, deveria ser levado à morte. Moisés, então, foge para o deserto e lá, um conjunto de acontecimentos traz uma nova realidade para a sua vida. Música Abertura 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 lutar Glória o grande guia tecer pelos teus pratos pra os ouvir o escondido de Deus pra não vir como seu ou um sábio talvez não será seu regir que ama tão doce e que não vive só pra si que ama tão doce e que não vive só pra si ele é tão forte não calmo é meu escolhido ele será pode suas mãos nos conduzir e assim seu corpo libertar libertar quem aquele estranho será parece de onde chegar logo o medo passou de fome e sede que sofreu meu escolhido será ele é tão forte para o meu lado ele ficar será que Deus o mandou para o meu lado ele ficar ele é tão forte cantando como é meu escolhido ele será pode suas mãos nos conduzir e assim seu corpo libertar pode suas mãos nos conduzir e assim seu corpo libertar um defensor libertado o escolhido que aguardei que aguardei e aí e aí e aí eu a